Um, dois, três e... Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Filipe Áviles. Hoje a gente tá aqui nesse cenário amadeirado, né, Voz do Além? Eita, servindo com cinto, com plantas. Uma luz ali no fundo, que parece um pôr do sol, que vem lá do arcoadinho. Sorrenta! É tudo pensado. Uma luminária de cristal. Lembra? Lembro o que servia de cabeceira. Lá na nossa antiga casa, era essa a nossa cabeceira. O mar, pra quem sabe, é o mar. Cabelos e fãs! Porque estamos aqui hoje pra poder comemorar com vocês o Dia dos Namorados. E é o nosso primeiro Dia dos Namorados no canal. Não é, não. É, é. São dois anos de canal. Não. Para de ficar adiantando as coisas. Não tem dois anos ainda. Vai fazer dois anos de canal, porque eu já arredondo. A gente falou que eram namorados em setembro do ano passado. Foi em setembro? Gente, tá vendo? Está mágico. Primeiro ano. E a gente já está assim, nessa intimidade de trazer vocês para o nosso jantar do Dia dos Namorados. Olha que lindo. E ao mesmo tempo, claro, dar uma ideia de um jantar do Dia dos Namorados, para você que tem uma namorada, para você que tem um namorado e para você que está sozinho ou sozinha. É aquele ditado, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Porque olha, eu já tive antigos relacionamentos que eu olho para trás e falo assim... Por quê? Porque eu não estava assistindo um seriado. Por que eu não estava passando o Dia dos Namorados assistindo um filme? Ou então assistindo uma comédia romântica? Ou então viajando, igual eu fazia antes de conhecer você. Você viajava, né? A voz da minha. Fazia curso. Curso. Dava aula. Dava aula. Estamos aqui hoje porque quem acompanha a gente lá no Instagram, no arroba valeapena.oficial, sabe que o Outback mandou uns recebidos para a gente dos fundis que voltaram. E a gente experimentou e falou assim... Não, a gente não pode deixar de levar isso para o canal. E trouxendo... Veio aí? Veio aqui o fundi de chocolate, que é um fundi assim, mais do que especial. Ele é o famoso pão australiano. Eita, fala no profundo do escondido. Pão do Outback que apetece no meu coração. Em formato de bowl, com uma deliciosa calda de chocolate meio amargo. E para mergulhar, morango, uva, bites do nosso Thunder Brownie cobertos com pasta de Kit Kat, Marshmallow tostado e para finalizar, os exclusivos Crumbles de Brownie Havana Thunder. Ok. Serve duas pessoas, ele pelo preço de R$ 79,90. Mas o que a gente quer saber mesmo é o seguinte... Será que vale a pena? Vamos nessa! Vamos comer tudo com vocês? Agora esse aqui, gente... Vou guardar para o café da manhã e amanhã. Vai! Se voz do Alain adora colocar quando eu falo que gosto de alguma coisa, ele me coloca naquele... Eu abraçando o... o... o filtro de barro. Agora você faz isso com o pão. Porque esse pão aqui, gente, é minha paixão. Quando o amor toca o coração... Aí já tem o café da manhã pós-dia dos namorados. E aqui, ó, tá o pãozão. Que eu acho que é essa mesma massa de pão. Que é o pão australiano deles. Que vai servir como bowl. Olha que... Gente! Você lembra que da outra vez você ainda falou assim... Eu acho que eles partem o pão porque a gente experimentou o salgado. Você lembra? Aí você falou assim... Eu acho que eles tiram certinho porque a calda cabe direitinho ali dentro. Vamos ver se acontece isso nesse doce também. Ainda tá quentinho. Quer que esquenta mais? Não, tá quentinho, né? Acho que não precisa não, né? Acho que tá bom. Vê se tá duro. Tá não. Não. Olha, gente. Olha, tá do jeito que o brasileiro gosta. Ai, posso fazer? Pode. Eita, Glória. Nossa, que bonito. Olha. Vou guardar porque, né? Isso aqui é igual lata de leite condensado. E é bonitinho essas... Essas tupperwarezinha, né? Eu acho. Ó, aqui vem esse crumble, que eu acho que é esse aqui, ó. Que é o crumble de brownie Havana Thunder. Aí, aqui vem uva. Aqui vem morangos. Aqui, ó, vem os marshmallows... Como é que é que fala? Tostado? Marshmallows tostados. Eu lembrei. Eu confesso que eu não sou muito fã de marshmallows. Eu também não sou muito fã, não. Das coisas que tem aqui... Biscoito da Balduco fica bom, você lembra? Ah, do... Como que é? Que coloca no meio e aperta o... Esmores, esmores. Fica mesmo. Aquele é delícia. Mas se bem que esse daí não é o... Não é o torrado que fala? É tostado. Não. Não é o tostado, não. Hummm... Que pulseira bonita, voz do além. Eita, olha aqui. Olha o detalhe dela aqui, ó, atrás. Presente de baldocinho, né? Iiiiih! Aqui, ó. Mas é o tostado sim, ó. Tá vendo? Ai, é só... Ah... Ele só vem um tostadinho. Vem um detalhe, não vem tudo. Não, é só um tchanzinho. Falando em detalhe... Aquele que joga o cabelo tá preso. Tô aqui hoje com os meus bons drinks, porque até a água de separar sabores hoje é especial. Quiet night of... É água, mas a gente coloca assim, não fica uma coisa chique? Fica. Uma coisa fina. Dá um up. Aí vem aquele lance, né? Como é que pega na taça? Se o certo é assim... 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 Se o certo é... Assim... Eu acho que não tem certo. O certo é assim. Não. Eu acho que não tem certo. Contanto que você esteja com pulseira. Pesa merda. Olha isso aqui. Muda mesmo. Mas sabe o que acontece? É muito reluzente. Tira a atenção da taça. É, porque ela acabou de chegar da joalheria. Você não lembra que eu tinha coxa pra limpar? Lembro. Nossa, é verdade. Agora eu vou falar pra vocês. O fundido Outback já existia tanto na versão doce quanto na versão salgada. Só que veio diferente dessa vez. A gente não tinha experimentado ainda a versão doce de antigamente. Só que o negócio do Paranauê todo que apeteceu meu coração num grau que eu não sei explicar. É isso aqui ó. Bites do nosso Thunder Brownie cobertos com pasta de Kit Kat. Gente. Pra mim, isso aqui é um presente. Se a pessoa me der numa caixa bonita dessa aqui, esse chocolate aqui... De Natal, pode ser em qualquer data na verdade. Olha isso aqui. Não, não, não. Espera aí. Só mostra. Só pra mostrar. Gente, isso aqui... É bonitinho. Parece um bombonzinho. É. E ele é geladinho. Coberto com pasta de Kit Kat. Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Isso aqui pra mim sozinho já basta. Por dentro é o Thunder Brownie e em volta a pasta de Kit Kat. O que que é pasta de Kit Kat? Não, porque é assim, eu sei. É. Mas eu nunca vi. Vende no mercado pasta de Kit Kat? Não. Eles devem pegar o Kit Kat, derreter e fazer uma pasta. Como que derrete o Kit Kat? Se Kit Kat é biscoito. Ah, mas é muito difícil você. Olha, é muito difícil. Esse pessoal do Além tem muita curiosidade. Não, deve ser o chocolate ali de fora, o Voz do Além. Do, do, do Waffle, do... Entendeu? Sim, mas como é que faz pra tirar? Vai lá na fábrica e fala assim, ó... Antes de botar aí no Waffle, me dá aí pra eu poder fazer o Thunder Brownie. Foi isso que o Outback fez. Vamos experimentar? Vai. Você vai começar por qual? Cadê garfo aqui, ó? Tem pra você e pra mim. É de garfo? Mas tinha que ser de palitinho. Não tem palitinho, não? Não? Vou começar com esse aqui. Eu acho que é o que mais me chama... Chocolate? No chocolate? A glicose já vai começar berrando. Ó. Meu Deus! Gente, isso aqui... Sabe o que isso aqui me lembra? Lembra aqueles casamentos... É assunto do amor! Não, aqueles casamentos ou festa de 15 anos nos anos 2000, que tinha aquela fonte. Ai! Que fonte? A fonte, tinha uma fonte de chocolate. E aí você chegava lá e fazia assim, era chique. As festas de 15 anos que tinha essa fonte com morango, era uma fonte de fundi. Aí aniversariante tirava uma foto assim, bem na frente, com a fonte no fundo. Aí o pessoal falava assim, tá liberada a fonte. Aí você já podia ir lá. Porque você... Ai, que vergonha. Não, tinha que avisar, porque se não avisasse o povo... Nossa. Mas tem um código de ética pra quando é festa assim. Qual que é? Você esperar as pessoas chamarem mesmo. Ninguém vai atacando assim. Ah, mas o meu código de ética é escolher a mesa mais próxima do buffet. Uuuuh, que delícia! Chegou na festa, tem que ser o primeiro. Se você tiver criança, você já desce do carro e fala com as crianças. Vai pra mesa perto do buffet. Criança corre, não tem problema. Adulto correndo, todo mundo vai notar. O adulto, ele entra, ele já tem que avisar a noiva e o noivo pra ir lá correndo. Dá o parabéns pra ir pra mesa. A criança não já vai direto pra mesa. Aí qualquer coisa, se sentar na mesa e tiver escrito padrinho, você fala... Ai, meu filho, bo... E aí tem que torcer pra criança não falar... Ela falou, você que pediu pra gente. Eu pensei que você ia falar daquele ovo de codorna. Sabe quando o garçom passa na festa com uma bandeja de ovo de codorna no palitinho e um molho no meio? Ah, sem molho rosé. Molho rosé. Cheio de palito em cima. Gente, eu vivia atrás dos garçons que carregavam ovo de codorna. É porque tu gosta muito de ovo de codorna. Gente, eu amo ovo de codorna. Eu tô apaixonado com ovo de codorna. Olha, você já pega isso aqui e passa nesse tal desse crumble. Aí você já... Para. Porque isso aqui, olha aqui, gente. Isso aqui virou um novo bombom. É um novo conceito. Eita, por que chora os ferreros rosé? Olha que falta de respeito. Olha. Tá caindo tudo. Sujou a blusa. Sujou não. E essa blusa é minha. E morreu. Oi, oi, oi. Ó, a gente nunca comeu fundi no Outback, mas a experiência... Na real, acho que a gente nunca comeu fundi, né? Sem ser aquele que a gente comeu o salgado, acho que a gente nunca comeu outro. Na vida? É. Porque teve uma vez que a gente foi a Campos do Jordão... Nem quando a gente foi a Campos do Jordão... É, que a gente comeu... É... Ah, é, teve sim. Lá a gente comeu. Mas a gente comeu lá um menorzinho. Era desse tamanho aqui, mais ou menos, o negócio de chocolate. Era um mini fundi. Era um mini fundi. Era tipo aperitivo, né? Era. Mas eu falo assim, a gente nunca comeu fundi no Outback pra saber como é a experiência de comer lá. Mas essa experiência do delivery é muito boa. Porque, primeiro, você não vai ficar sujando o prato. Porque já vem tudo assim, ó. Só sujo o prato. A vantagem dele é não gerar louça. E assim, já vem tudo nos potinhos. Você só suja pra isso aqui. E aí, depois... Que olha, você já pode fazer assim, ó. Aproveita que o pão veio quebrado. Você já faz... Ai, mergulhei o pão sem querer. Estragando. O pão é comestível. Não é negócio? Mas você só come o pão quando já tá tudo desfeito. Mas esse aqui tava quebrado. Ô, voz do além. Eu não vou rejeitar pão, não. Combina pão australiano com chocolate? Ah, não. Combina. Você disse que ia guardar isso pra amanhã. Combina, gente. Não, eu vou guardar metade. Gente, combina. Só um pedacinho, ó. Hum! Bom, né? Uhum. Só um pedacinho agora pro café da manhã. Quiet chords from my guitar. Lembra daquela caixinha que o Outback fez no final do ano? Que era um presente que a gente até trouxe no Novidades do Mercado? Ah, com bombom? Isso! Uhum. Olha, podia vender isso aqui se vocês vendessem isso aqui. Mas é a mesma coisa, né, não? Não, né, não. Será que não? Não fala assim pra mim que sou libriano. Agora eu vou achar que é. Espera aí. Não, olha lá. Era o brownie do Outback com nosso pecã e cobertura de chocolate. Mas não era... Ok, ó. Se vocês venderem isso aqui, vocês vão ficar ricos. Eu vou comprar muito. Isso é muito gostoso, não é, amor? É. Pode falar. Eu gostei. Nossa, isso é muito bom. Só acho que não precisa, assim, jogar ali no chocolate, entendeu? Eu acho que só assim já tá maravilhoso. Quando a gente foi em Campos do Jordão foi Dia dos Namorados? Não, né? Não. Acho que foi em maio. Foi em maio. Foi em maio de 2019. Não tinha nem canal ainda. Uhum. Não é verdade? Eu lembro onde a gente ficou. Lembro da pousadinha. Você lembra que ficava meio afastado do centro. Lembro. Aí a gente andava até o centro. Dava pra ir a pé. Aham. Eu lembro. Glória a Deus, aleluia. Onde que a gente passou o nosso primeiro dia dos namorados juntos? O primeiro dia dos namorados foi em Paraty. Foi na primeira viagem? Foi na primeira viagem. Não, não foi na primeira viagem. Ou foi? Foi. Foi na primeira viagem. Foi. Foi quando você me pediu em namoro, então. Foi. Na pedra. Você me pediu em namoro perto do dia dos namorados. Foi. Porque a gente viajou no final de semana, acho que do dia 14. Era alguma coisa assim. E por que que a gente comemora dia 16 de maio? Gente, toda... Ai, Felipe. Toda vez eu faço essa pergunta. Ah, porque foi a primeira vez que a gente saiu juntos. Aham. Ah, entendi. Foi o nosso... O nosso primeiro encontro foi dia 16 de maio. Mas a gente... Se a gente fosse olhar o dia do namoro, seria perto do dia dos namorados. Isso. Ai, outro dia a Voz do Além postou uma foto lá no Instagram. É a nossa... A primeira foto quando a gente tava namor... Era namorado. Aham. Foi tirada no exato momento que você me pediu em namoro. Foi. Foi logo depois. Foi. Eu te pedi em namoro com aqueles dois cordãozinhos. Você lembra? Lembra. A gente tem os cordãozinhos até hoje. Aham, tá tudo enfermojado. Tudo enfermojado. Era os cordãozinhos que a gente compra na... Assim, na rua, sabe? Em feira. Foi. De nylon, mas tinha uma âncora. Não é uma âncora, não é? Era um... É aquele negócio que... Uma bússola. Não. Era uma bússola. É. Eu lembro que eu fiquei... Fui num sábado no Saara. Eu só tinha 14 reais. Ai, eu tentei... Eu já te contei isso? Não. Eu só tinha 14 reais. Aí eu precisava encontrar alguma coisa... Pra tipo... Que fosse igual. Pra você ter um ou ter outro. E que... Que coubessem 14 reais. Eu fiquei andando, 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 andando o Saara. Aí... Eu lembro que era sábado o dia que eu fui procurar. O Saara... O Saara fechava cedo. Aí eu corria em todas as lojas. Corria. Tentava achar alguma coisa assim. Que tivesse um significado, né? Alguma coisa assim. Aí eu achei a bússola. Aí eu comprei a bússola. A bússola. Cada uma foi 7 reais. Gente. Eu ainda fiquei assim... Ai, será que ele não vai gostar porque é barato? Não, mas foi tão lindo. Porque lá em Paraty, a gente até falou num vídeo. Tem um caminho de pedra, assim. A gente tava lá no final. E na hora que a gente tirou a foto, a gente só tirou as fotos... A foto dos nossos pés. E a gente nem reparou que tinha escrito, porque... A gente nem reparou. Porque as pedras, tem tipo, a pessoa pega ROX, né? Aham. ROX, vocês falam também? É, liquid paper. Liquid paper ou ROX. E escreve na pedra, né? Tem gente que coloca data e tal. E a gente tirou a foto, depois a gente viu que tava escrito MacTube. É, a gente só viu... E segundo a Jade, da novela O Clone, já estava escrito. A gente só viu que tava escrito MacTube ali. Quando eu fui revelar aquele negócio que eu fiz, aquele quebra-cabeça. Que aí o Voz do Além me deu a foto em formato de quebra-cabeça. Aí eu montei, depois ele emoldurou a foto. E você ainda perguntou, isso daqui foi você que colocou? É, eu pensei. Eu falei, não, tava escrito na pedra. Eu falei, não, ele deve ter colocado no Photoshop, alguma coisa assim. Não, a gente nunca tinha visto. Tá vendo? Já estava escrito. Estava escrito. E isso é uma coisa muito doida, né? Porque assim... Gente, a pior coisa que tem no mundo é você pensar que as relações são perfeitas. Porque elas não são. Nenhuma relação é perfeita. De ninguém. Nem de relacionamento amoroso, nem de amizade, nem de pai e mãe, nem de filho. Pai, pai e filho, sei lá. E a nossa também não é. Mas assim, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre fui muito namorador. Eu namoro desde os 12 anos de idade. E eu sempre emendei muito namoro. E aí, o que acontece é que eu tinha muita vontade de namorar alguém, de conhecer alguém. Sabe quando você fica assim com muita vontade de que desse certo? Eu acho que eu só encontrei o voz do além quando eu parei de afobamento, sabe? E de querer idealizar uma relação. Eu acho que assim, só... É claro que no início da relação sempre tem aquela paixão que você fica muito encantado e tudo. Mas eu acho que a nossa relação só começou a dar certo pra mim quando eu notei que ela era muito real. Que eu podia ter os meus momentos sozinhos, você podia ter os seus. Que tinha ciúmes, tinha cobrança, como qualquer relação, mas que isso não era um peso. Que eu não precisava, sei lá, fazer alguma coisa por você antes de fazer alguma coisa por mim. Sabe? Porque é claro que definição de amor é uma coisa muito subjetiva, né? Filosoficamente, psicanaliticamente, psicologicamente existem muitas definições. Mas também existem as nossas definições do que é amor. Mas eu acredito muito que pra você conseguir amar alguém, primeiro você tem que se amar. E eu acho que eu não me amava antes, sabe? Até por questões de uma aceitação sobre a minha sexualidade. Sobre as histórias conturbadas de relacionamentos anteriores que eu vivi, abusivos. Eu não conseguia me amar. Eu só consegui nos permitir ter essa relação depois que eu me amei, eu acho. Eu acho. Que bonito! Acho que a minha definição de amor não tem uma definição. Mas eu parto sempre do princípio que se a gente estiver muito machucado, muito ferido, sem um amor, assim, sobre quem a gente é, sobre um conhecimento de quem a gente é no mundo. É muito difícil a gente amar o outro sem projetar as nossas frustrações de infância, as nossas frustrações de outras relações. Sem cobrar do outro a falta que a gente tem, esquecendo que o outro também tem desejos e faltas, sabe? Então eu acho que assim, é óbvio que não existe esse equilíbrio maravilhoso. Tem dia que eu tô carente, chorando, pedindo pelo amor de Deus, ciumento, tem de tudo na relação. Mas você consegue olhar e falar assim, poxa, hoje eu tô chato de carente. Tá tudo bem, vou ficar na minha carência e tudo mais. Aí tem hora que não acontece, amor. Tem hora que eu cobro alguma coisa de você, você olha pra mim e fala, poxa, mas eu não fiz nada. Eu falo, não, amor, eu sei, sou eu. Né, porque quando você se conhece, você pode até cobrar, mas assim que você acaba de cobrar, você fala assim, não, desculpa, foi mal. Aqui ó, vou beber aqui minha água, porque o problema é comigo, é que eu me conheço, eu não tô bem, vou ficar mais quietinho e tudo mais, não acontece? Aham. Qual que é a sua definição de amor? Eu não sei se eu tenho uma definição de amor. A de hoje, não precisa ser pra sempre não, pois você muda. A de hoje, desse momento, desse fundi, desse jantar. É difícil amar, né? É porque é difícil colocar em palavras, porque nem tudo às vezes tem uma palavra, é igual saudade. Saudade só existe no português, entendeu? Mas nem por isso o americano, o norte-americano, o espanhol vai deixar de sentir saudade, entendeu? Mas ele não usa aquela palavra. Então eu acho que, que amor, pra mim hoje, amor é algo bom, fértil, maduro e inominável. Inominável. É inominável. E que permite erro, né? É. Que a gente pensa assim que, ah, pra você amar, você tem que acertar ser perfeito em tudo, não é. Mas ele falou uma coisa tão bonita, que assim, nós somos uma sociedade muito verborrágica, né? Por exemplo, quando fala sobre relação, namoro, casamento e tal, geralmente as pessoas falam assim, tem que ter diálogo. Aí eu sempre me questionei muito sobre isso, assim, eu já até trouxe aqui no canal algumas vezes. Pra mim, não tem que ter diálogo, tem que ter comunicação. É diferente. É diferente, porque o diálogo precisa de palavra. E a comunicação não, ela é não verbal também, além das palavras. É tipo a comunicação que tem a mãe e um bebê, né? Exatamente. Ela começa... O bebê não fala, mas ele sabe tratar ali com a mãe, né? Sim, pela temperatura, pelo cheiro, pelo som, pela observação. Você sabe como o outro te ama. Porque, gente, falar é muito fácil. Às vezes a gente pede pro outro, ai, fala que me ama, então eu te amo. Isso é muito fácil falar. Uhum. Agora, as ações do dia a dia são, assim, coisas muito preciosas. Então, às vezes, a gente cobra que o outro fale, mas ele tá ali amando o tempo todo. Sim. Te amo. Também te amo. Voz do além pra você ofundir, além do papo. Valeu a pena? Valeu, muito a pena. Gente, eu também acho que vale a pena, sabia? Gostei. 79,90 pela experiência toda. A gente viu outros fundis no aplicativo que tinham o mesmo preço e vinham menos coisas. Não é verdade? Assim, tudo muito saboroso, muito gostoso. Ainda vai dar pra poder pegar esse pão também amanhã. Vai. Eu adorei a experiência. De verdade, vale muito a pena. Também gostei. É um trabalho lindo. É um trabalho lindo, de verdade. É isso, Voz do Além? É isso. Antes da gente terminar o vídeo, eu só queria ler um trechinho de um livro. Segura aqui, por favor. De que livro? Do livrinho que tá aqui na estante. Deixa eu pegar. Você lembra que esse livro aqui foi o primeiro livro que você me deu? Lembro. Esse aqui, gente. É esse. Esse livrinho. Vem com dedicatória? Eu acho que... É, vem, vem, vem. Você deixou. Vem com dedicatória. Para Voz do Além. Dia 26. Vem só as iniciais, ó. Para Voz do Além, de Felipe Áviles. Dia 26 do 5 de 2015. Calma, Lê. Pode ler? Segura aqui. Vai. Página 9. Tá escrito assim. É impossível nos perdermos um do outro. Percorrerei os astros durante milênios. Adotarei todas as formas, todas as linguagens de vida, para voltar a te encontrar mais uma vez. Beijo! Beijo, gente! Valeu!